Hoje no Brasil, as mulheres têm vez. No governo do presidente Lula, as brasileiras conquistaram mais cidadania. O acesso ao crédito e à terra, o aumento dos empregos com carteira assinada e a aplicação da Lei Maria da Penha são exemplos de como o PT governa. Na sua cidade, os candidatos e candidatas do PT assumem o compromisso de apoiar a luta das mulheres. Por isso, em Recife, vote em João da Costa. Ele é do PT. Ele é 13.